Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital O cara é ruim Bully roda Bully roda Agora Senta de cabeça para baixo Senta de cabeça para baixo Senta de cabeça para baixo Se concentra E senta se concentra E senta 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 Ainda tem munição Cadê o outro? Cadê o outro TGN? Eu quero que pra cá Beleza Pai 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 Eu não parei que você ia ajudar a gente. Ah, para com isso. É meu senhor. Deus. Joga uma granada aqui pra você tentar ir na mira, entendeu? Joga a granada, granada. Vai. Joga. Joga uma granada, cara. Joga uma granada pra você testar a mira. Ih, nem sai, né? Puta merda. Joga uma granada, cara, pra você testar. Acabou tudo. Gostou três, caramba. Ele jogou ela mesmo? Ai, meu pau. Tchau. Tira de Thunder com um Crawler. Vai ter um drop. Vai ter um drop. Ué. Cadê o drop? Double points aí, cara. Ah. Só isso? Só. E se reclamar vai ser menos ainda. Agora. Não pode, cara. Como assim? Nem entendi. Agora é só a gente acelerar, né? Pra... Chegar logo o round de Monk. É. Acelerar o quê? O round aí. Speed de cola. Se for Monk outro lado... Aí, 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 aí. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Chega aí, todo mundo. Aqui, aqui, aqui. Todo mundo aqui. Corre, corre, corre. Geral, geral, geral. No outro lado, no outro lado. Corre, vem. Volta, volta, volta. Essa porra tá maluca. Aqui, aqui, aqui. Chega aí, chega aí. Todo mundo, todo mundo. Corre, corre. Ah, não. Não. Assim. Lag. Deu uma travada, achei que tinha caído tudo. Puta merda, abriu essa porta aqui. Abriram, DGN abriu. Puta merda. A gente ia camperar aí nesse cantinho. A hora que deu. Ah, desculpa. Vambora, Bond. Vambora. Quartei esses ongs. Lag. Tá lá, cara. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Lag. Ai, mas é muito maneiro essa parada aqui. Eu não tô gastando um tiro. Eu sei que se fodei com a reposição de vocês ali. Meteram uma facada no inimigo aqui. Galera, uma curiosidade pra vocês. A irmã do Nikolai fabricava esses bonequinhos aqui, ó. Sério? Sim. Essa eu não sabia. Sério? Uhum. Nossa, essa aí eu nem sabia, pô. Vou fazer teoria. Valeu. Ai, que gostosa de cavalo. Isso é o que acontece quando você não tem atenção no top. Que delicioso. Vou até fazer peca punch. Ai, senhor. Me proteja desse escralho. Senhor. Vocês querem uma ajuda, Otó? Vem lá. Não. Puta, ele é formado. Puta, ele é formado. Puta merda. Também vou nessa merda. Ah, vai. Vamos lá, vai. Cadê eu? Vim parar no Jugger. Vim parar no Jugger. Eu não andei quase nada. Vim aqui perto do respawn. Ah, alguém sabe a gente tacar, cara? Não, né? Não tô vendo, não. Só pra conversar, no próximo round de zoom você... Ó, já tem tudo o que precisa pro easter egg. É o... tá com peca punch aqui, ó. E são duas Ray Gun, viu, pessoal. E as duas tem que tá com peca punch. Então alguém... A caixa tá lá em cima ainda, cara. Ó, vocês vão ter que proteger o Muni Kick também, porque eu acabei de comprar. Vou chamar o Lunar Lander aqui no... perto da caixa. Só não deixa o TGN e o... Charly pegar. O quê? Um vai quebrar, o outro vai roubar. Nossa! Pera aí, quem é que vai roubar, ô Mudinho? Fala pra mim quem é que vai fazer isso. Quem é o negro aqui? Deixa o pessoal comentar aí agora. Comenta aí, pessoal. Quem vai roubar e quem vai quebrar. Olha só, Mudinho, você também é meio pardo, tá? Então não vem que não tem, não. Ó, Alderate Reserved pra mim. Não é não, ô TGN. Ah, nem nesse foquinho preto. Teve uma vez no Facebook que ele botou a foto das tetas dele. Eu? Ah, botei mesmo forte pra baralho, ô. Ui, forte não, fô. Cheio de cultura que ela fô, parece ser pente moleque, aquela fô. Aí sim. Aí sim. Eu tô tão feliz por ter um ataque. Seja com o seu desejo. Seja com o seu desejo. Não, não. Seja com o seu desejo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. seja com o seu desejo. Vamos acelerar, mete o pau mesmo, mete o pau. Ih, caramba. Desculpa, crianças. Eu tava. É, mas tu acha que essas crianças de hoje não mete o pau, não? Ah, mete o pau no Minecraft e é tudo em 2D. Gente, você não mete o pau. Metem o pau em você. Cadê a porra da caixa, monuco? Tá aqui no... Tá no Lander lá. Tá no Stamin Up. É sério, modinho. No Lander do Stamin Up. Vamos se organizar, pessoal. Vocês se lembram, cada um tem que ficar os negócios pra ativar no... Eu fico... Eu sei que o meu vai ser toado Stamin Up. Então, mas... Comprar um monique que também, hein, Feiro? Tem que ser na contagem regressiva, né? Cê sabe. Não, todo mundo junto. É, então, cara. Contagem regressiva, não. Não! Puta merda! Que que eu fiz isso? Que? Comprei monique que e speedpola. Ah, desculpa, Thiago. Perdão, perdão. É, eu buguei, buguei. Foi mal. Putz, cara. Eu também não comprei speedpola, não. Ó, gente, vai, 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 vai. Não, eu comprei speedpola, cara. Mas a minha intenção era comprar um monique aqui na caixa. Gente, agora, rápido. Cês tão perdendo tempo com o que? Agora não, pô. Agora, o negócio? Agora não, seu negro. Ah, eu subi até aqui. Caramba, meu. Que que é isso? Vai, negra? Eu boto lá meu speedpola, tá? Só pra avisar. Quem vai ficar no PHD? Ahn, eu fico no PHD, se quiser. Ih, ligar na música. Não, não, não. Fico no Staminato, fico no Staminato. O que? Não, a Abracadabra não tem. A música era só no final, pô. Quando completa tudo. Ah, foda-se. Aqui não tem essa charge de matar um ao outro nem cega a gameplay. Quero ver o que você vai fazer comigo pra se vingar. Comer teu cu. Olha, cara, não fala isso, velho. Maneiro de se vingar aqui é o que não falta, velho. Ah, eu joguei um Gersh. Tá mais dentro de mim, filho de satã. Fala isso não, cara. Meu Deus. Aí, ó. Quem se vingou de quem? Pô, vai ter um passinho pra essa balística knife, né? Acabei de pegar a balística aqui. Segura. Tá faltando só o arco agora. Ahn... E uma Ray Gun pra mim também, tô sem Ray Gun. Ah, eu também tô sem Ray Gun. Ih, Brasil. Nem que eu tenho. Ih, tá rolando a parada aí. Ah, não. Quê? Isso é maluco. Sim, irmão. Calma aí. Pera, pera. Não, tá pegando... Tá o Double Punch. Isso tá na caixa pra mim. Era o FICE. Pega. Pega. Pra mim pode pegar. Gente, como é que será o Kabum da nova geração? Comentem abaixo, por favor. A gente tem que pensar na zoeira que a gente vai fazer na nova geração, né? É, pô. Vou botar com PS4 e você vai pro Xbox One porque você jogou na piscina. Ah, não. Mas quando eu saio os homens eu não vou ter canal de homens não. Entendi, Beto. Eu vou botar com PS4. Começou. TGN é um mito. Toda gente, eu te amo. As caras falam que eu te odeio, mas eu amo você, cara. Pô, eu quero saber que vídeo que eu emitei o TGN rindo. Não foi nesse não. Pra mim eu podia jurar que foi na MOB. Foi na MOB mesmo. Foi na MOB mesmo. Ué, mas no que parte foi que eu não vi essa merda? É, veja lá. Eu também não lembro disso não. É, eu sei que eu fiz isso, mas não vi na MOB não. Será que foi no final do vídeo? E eu nem sei que você fez isso. Vem, eu não ri. Vem, eu sou, vc. Vc. Agora eu sei que você fez isso. Vc. 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 Janeiro promete, hein pessoal, novo projeto, o primeiro do canal a fazer isso, o primeiro BR a fazer isso. Não, 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 para com isso da gente, para com isso da gente. Ah, desculpa. O primeiro BR a trazer vai ser o 10 pro play. Não, vai ser o TGN depois, ele mesmo vai trazer, ele mesmo vai conseguir. Ah, vai ser só capaz gente, ficar me chamando de novo. Você mesmo vai. Um tabu que eu quero quebrar é ficar me chamando de bi, homo, trapeco e ficar falando que eu sou noob, cara. Porque eu acho que assim, a gente, falando sério, a gente brinca, a gente zoa, mas assim, dá uma travada mesmo. A gente brinca, a gente zoa, mas acho que deve manter o respeito, sabe? Ninguém aqui é veado, ninguém aqui é bi. Desculpa, desculpa. Não, estoque eu uso no BO2, mas assim, ninguém sabe, desculpa o termo, né, o baixo calão. Acho que às vezes é necessário. Opa, agora é, esquece. Não é não, DGN. Não é 4 rounds? É fim em mim, 17, vamo lá, é pra gente speed cola. Ah, não, não é, pelo amor de Deus. Eu vim aqui em cima. Cê é louco, ti. DGN é um mito, meu Deus, DGN. Isso é impossível, isso. Fica tranquilo. É, mais foda. Ih, menininho, rei gun, rei gun. Boa. Já tem duas rei gun já. Dá, peck a punch. Tem tech, tem, tem, tem money kick? Não. Não, então vou na caixa primeiro. Qualquer coisa que venha eu pego. Dá cobertura aqui, dá cobertura. É, eu queria um cabu. Tá, já tem duas rei gun. Ó, já tem duas rei gun. Vai, foi. Já tem a barisque knife. Falta agora o crossbow, né? Ah, tudo isso daí, pró. É, faltou arxflash ainda com o peck a punch. Ah, crossbow, não é assim que fala? Ai, tô preso aqui. O fariseu, o fariseu, o fariseu, o fariseu, o fariseu. Ai, tem outro fariseu ali, cara. Deixa eu acabar minha parada aqui. Cadê o fariseu? Tá aqui em cima. Ó, todo mundo se prepara. Vou pegar um fariseu ali. Tá bom. Eu já tô preparado. Tô com rei gun, tô com tudo aqui. É, eu tenho nem o que pegar. Eu preciso de uma rei gun. Pega o ar. Pega o ar. Pega o ar. Gente, não era pra eu ter feito isso. Eu vou ter que trocar a thunder gun. Por quê, velho? Não, porque tipo assim, olha só. Vai ter que ter duas rei guns, certo? Eu não sei porque... Eu já tenho um. Não, então, eu também tenho. Tipo, eu não posso usar um pouquinho da rei gun e da thunder gun. Travou, 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 travou. Tá travando. Mudinho vai cair. Mudinho vai cair. Mudinho vai cair. Mudinho. Não vai não. Tá travando não. Não faz isso, pelo amor de Deus. Deu uma travada, amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não deu. Então, se vocês me entendem, eu não posso ficar trocando tipo um pouquinho de rei gun. Deu uma coisa fora, caramba. Ai, nossa, travou. Não, é só alguém tentar pegar a rei gun e se não der eu pego mais tarde. Mas eu já tô com a rei gun, garaca. Tá tudo bem, uma terceira pessoa pega. Não, mas rei gun todo mundo pode ter também. Sim. É, então. Mas eu acho que... Mas tem um passo que precisa de duas, pô. Não, precisa de duas. É, então. Mas você não tá entendendo. Ou eu uso a rei gun ou a thunder gun, pô. Entendeu? Ah, então. Melhor você guardar a thunder aí. Que é mais importante e mais difícil de vir na caixa também. É. Comprou uma arma na parede pra perder logo a rei gun. Não, não agora. Vai vir space monk, pô. Ou a gente... Primeiro, a gente tem que fazer primeiro esse passo. Depois a ballistic knife. Ficar lá parado. Vai vir um pouco de graça. Ae, coolho. Que é isso? Ray gun. Ah, esquece. Eu fico assim mesmo. Então falta eu pegar o arco. Oh, valeu. Obrigado pelo cover. Haha! That is cold. I will crossbound. Caralho. Eu posso ficar no dupe HD? Proteção lá no botão? Eu tô lá na speedcola. Eu fico no stamina. Eu fico no stamina. Tá, então o mudinho fica no jugger? Eu tenho ammo! É. Mudinho, vai logo, pô. Esquece a caixa, né? Vai lá. Eu preciso do arco, pô. Falta só isso pra fechar. Mano... Balistic knife... O Charlie tem, né? Eu tenho. Nossa, o cara é teimoso mesmo. Eu mesmo vou pegar o palistic. Eu mesmo vou pegar o palistic. Ah, enfim. Eu mesmo vou fazer o... Eu mesmo vou pegar 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 o... Eu mesmo vou ganhar o troféu e eu mesmo vou postar o vídeo. Se vintage bear, mudinho. Ó, valeu, falou. Pronto, tá um 18. Agora esquece isso. Vai lá logo. Eu vou proteger o quê, caralho? Eu vou proteger o stannab aqui. Vai lá, mudinho. Eu vou proteger o quê? O jugger mesmo? Ó, eu tô com moleque de speedcore, hein, caramba. É contagio agressivo, mudinho. Ó. Vai, eu tô aqui já, tô aqui. Ó, ó. Salva o Monk, salva o Monk. Salva o Monk? É, tem que salvar o Monk. Pra gente ativar o botão agora, pô. Mas pra salvar o Monk, tem que deixar ele pegar alguma coisa, né? Não, não. Não, não. Não, as vezes tem um Monk só te segue, ele não vai pro Berk. Tá todo mundo posicionado. É, tem que dar uma facada nele, entendeu? Conta logo o botinho. Eu tô no jug, caramba. Ó, tem um Monk me seguindo. Ah, não tem não. Tem um Monk me seguindo aqui. Ó, tem um caramba. Cara, tá nascendo 357 mil Monk aqui no contaminado. Vai, mas meus primo, vai gente, conta até 3 mil. Ó, tô no Monk, tô no Monk, tô no Monk, tô no Monk. Tá no Monk, vou perder Monk, vou perder Monk, vou perder Regar. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Corre, corre. Tom, eu perdi. Ó, mas não passa não, pô. Perdi o Stannab. Perdi o Stannab. Gente, vai, aperta o botão, depois a gente faz isso. Vai, bora, bora, aperta o botão. Botão até o 3. 1, 2, 3. Aperta, aperta. Apertei. Calma aí, não, não apertei não, não tô vendo. Não tá vendo muito. Jesus Cristo. Vamos lá, de novo. Calma aí, deixa eu achar meu botão aqui. Eu tô no Junk. Cadê o Ludo? 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 Calma aí. 1, 2, 3. Eu apertei errado, apertei errado. Bole Kick, Bole Kick, Bole Kick. Bole Kick. Bole Kick, caralho. Vou perder Regan. Deve ser o último, deve ser o último. Eu vou perder Regan. Ah não, o último tá aqui comigo. Vai, vambora. Foi, vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. Tô achando o botão aqui não, pô. Cadê? Jesus Cristo. É tipo uma caixa de fusível aqui? Eu tô perdido, cara. Pelo amor de Deus. É tipo um botão vermelho, cara. É um botão vermelho, pequenininho. É igual a cabeça do meu palma. Vambora. Eu não tô vendo não, cara. Me ajuda, sério. Não tô vendo. Ah, achei, achei, achei. Beleza. Vai. 1, 2, 3. Foi. Ae, coroa. O que eu vou fazer? Não mata não, mata não, mata não, mata não. Perdi, cara. Pô, perderam... Perdi a Regan. Ah, não, tô com Regan. Eu tô com Regan. Puta, né. Eu perdi a balística. Eu perdi a balística. É, eu salvei você, pô. Eu tava... O relógio dava pra fazer agora, não dava? Assim como... Não, não é agora não, pô. Tem que ter a balística. É, mas alguém não protegeu o Mully Kick, né? Ah, você perdeu a balística? É, eu protegi, pô. Eu me dividi em dois, Charles. Perdi, não protegeram o Mully Kick. Mas eu me dividi em dois, pô. Era isso ou era o botão. Ah, como eu adoro jogar com vocês, cara. Muito legal, né? Eu mesmo vou pegar essa balística. Eu salvei, pô. Eu mesmo. Ah, vai se apelar a bomba, cara. Pô, eu ajudei o cara que tá reclama, pô. Pelo amor de Deus. Era isso ou era o botão, pô. Ah, cê reclama de barriga cheia. Vai matar um zumbi e compra outro logo. Não sei como a gente consegue fazer os easter eggs mesmo assim. É, não sei. Eu tinha um macaco do meu lado. Eu realmente não sei. Eu tinha que ter gravado o Mully Kick. Macaco do meu lado. Não jogue o contrário. O primeiro passo é sempre o importante. Pelo amor de Deus. Ó, desculpa. Lembrando que o primeiro passo é sempre o mais importante. Não jogue o contrário. É. Tchau, Charles. Ai, que foi isso mesmo mesmo. Jogo do meu lado, ele vai surpreender uma caixa aqui. Ah, não. Que foi isso, cara. Que foi isso mesmo. Estão fazendo isso. Eu vou ajudar. Eu vou discutir com essa merda aqui. É. É igual o TGN, pô. Não resistiu. Eu resisto, vai. Estão fazendo isso aqui, por favor. Estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Depois do passo do relógio. Ai eu passo de ficar... Eu quero fazer isso. Sabe o que que é o ideal, cara? Compra Kleinman, certo? vou pegar só de rabo, vou pegar só de rabo ah não lembrando que a gente tem que segurar um é tem que conseguir a balística agora balística knife que safado lá é um xingamento se fazem mais cabum como antigamente antigamente nem ganhava 400 pontos tá lá no... tá lá no... onde ela aparece da primeira vez a caixa tá na energia ah matrushka matrushka boa pegou eu tô com um crawler bem lento aqui tô com a matrushka do seu lado, Gustavo carai, travou ó, tem um crawler, tem um crawler tem um crawler tem um crawler eu fiz um também eu fiz outro também eu fiz outro também fiz outro tem muitos crawlers aqui vou até no airspawn levar alguns só não vai acabar um tá, até eu vou ter que acusar dessa vez tá, até eu vou ter que acusar dessa vez tá, sim tá, sim que vermelho quem ama seus freaks ah não puto um crawler de novo maluco 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 carvalho maluco 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 medicina não Akbar maluco a na time final Não, porque você deixou o Muni-Kick em guarda. Ht-neck, tenta aí, Ht-neck, ou você tá com algo importante. Ahn, eu tô com a Ray Gun. Pô, me lembra, onde é que a gente vai ter que usar a Matrushka? Lá no Pack-a-Punch. É no final. Pô, foi mal. Não, no final lá na luzinha, pra libertar o Gersh. Daí o invisível vai embora? Caraca, não para de vir, zumbi. Carai, tá sinistra mesmo. Vamos libertá-lo de tuar, Aether. Eu não entendo, Prunes.